Os pirilampos cor-de-laranja anunciam a passagem da comitiva que segue viagem a passo de caracol. Todo este aparato, com honras de proteção policial e estradas cortadas, deve-se ao tamanho e ao peso da mercadoria. Levamos um transformador que foi fabricado aqui na EFASEC, na Maia, e que vai para os Estados Unidos. Um transformador de potência e de energia. Quais são as dimensões? As dimensões do transformador são 12 metros de comprimento, tem 5,80 de altura, e pesa 435 toneladas. 16 quilómetros separam a fábrica da EFASEC do Porto de Leixões, um percurso feito em marcha lenta e com muitas paragens pelo caminho. As grandes dificuldades neste momento agora é que ele já está em marcha, portanto é o peso, que é muito, é as inclinações laterais, são as curvas, as retundas, os obstáculos, vão ser as obras da Rua Serpapinta chegar ao Porto de Leixões, que está em obras e nós temos que lá passar, contra a mão. Para que este veículo com 228 rodas pudesse circular, foi necessária uma autorização especial do IMT e um parecer da Infraestruturas de Portugal. É a primeira vez que circula em Portugal um transporte com estas dimensões, com 90 metros de comprimento, 700 e muitas toneladas, e com 6 metros e 20 de largura. Uma equipa de 40 pessoas acompanhou o transporte do maior transformador fabricado pela EFASEC. É a reta final de uma operação que começou a ser preparada há 4 meses.